O mundo é de uma casa só lua Não quero ser mais um, não tô ligada na tua Não é de uma querer ser de boa Aquele é o que eu vou pensar Aquele é o que eu vou pensar Não quero ser mais um, não tô ligada na tua Seja o meu telefone, meu cachorro Tô fora, mas eu não tenho um mal Oh 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 oh, só se queira de téléphone O mundo me manda, Walleux do Diabosão Oh 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 oh, amor Abracete o que eu vou pensar Aquele é o que você quer pensar Aquele é que eu vou pensar Aquele é o que eu vou pensar O que eu vou usar isso? Não é só creo É exhale É feliz é todo Pra querer conquistar, pra querer me ganhar Eu nunca se toca, batando boa Não quero ser mais boa, toda minha idade que não vai Não quero querer te filmar, pra querer conquistar, pra querer me ganhar Eu nunca se toca, batando boa Não quero ser mais boa, toda minha idade que não vai Não quero ser mais boa, toda minha idade que não vai Não quero ser mais boa Eu nunca sou a senhora, tu fez um milagre, disculpa e não vai Você vai ficar, você vai ficar, você vai sair de água Vou te dar, eu na bicicleta, vou tocar em cima Você vai ficar, você vai ficar, você vai ficar Se a gente se sente com a arte, conquistá-te, me ganha Se nunca se faltava pra rua, não quero ser mais um, não diga-me